Aí eu juntava, assim, todos os dias, eu tinha esquema de juntar, teve um tempo que eu pusei, eu botei na minha cabeça que eu tinha que arrumar mil latinhas, certo? Todo dia, teve outro dia que eu falei, ó, eu quero tomar tantas latinhas em prazo de tantos meses, aí eu precisava de 600 latinhas de chover, se eu fizesse solo com o Rio de Janeiro todo mundo, atrás de lá. Mamãe, eu quero te falar alguma coisa. Na minha, bota nova, vamos lá, hoje, quando eu acompanhar aqui, o teu show de graça, meu bebê, eu recebi uma outra coisa que não fosse a peste, eu ia, vamos lá, o meu cartero da pedra já era, você sabe, eu não podia ir, porque eu tinha que pegar em casa. Depois, o senhor aí no depósito, aí eu amassava, botava o ônibus, eu tava limpa, ele sempre fez esse canto, eu botava assim, dizia o ônibus, tava no céu, o ônibus tava encerrado. O que é que está acontecendo? Eles tocavam, só vinha cada uma vez por mês, dois meses, três meses, um ano. Como é que ele notou essa tecnologia aí? Eu vi uma pessoa amassando lá na central, logo que eu comecei em 91, aí eu fui não comecei, porque eu tinha que estocar ela inteira, ela dava ali e ocupava mais espaço. Eu passei a amassadinha aqui, o carro que eu botava 1.500 assim, botava só 500 inteira. Certo. Aí, o que amassa melhor? Carro, ônibus, caminhão? Eu só o carro, eu procurava só os ônibus, esses carnes pequenos eu tirava fora, porque o carnes pequeno leva lá para o outro. Aí fura o caro? Não fura nada não, nunca ninguém explicou comigo não. Só a guarda de dentro, quando mexia comigo, aí eu ameaçava tirar a roupa no meio da roupa, só para ele me largar. E aí eles largavam o carro. E aí eles largavam o carro mesmo. E a gente tá amassando mais um pouquinho ou tá legal a lata ali? Tá bom? Tá no ponto já? Eu só tava assim, fininha. O negócio assim, bem passado, mal passado, bem passado ou no ponto? Bem fininha mesmo, é mais fininha. Porque, ó, 30 mil lados, 50 mil. Uma vez eu vim de 87 mil. 87 mil, é muita lata, né? Contada, contada, eu contei aqui. E aí, eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.